E esse episódio é patrocinado por Insider, que eu usava muito quando estava vivo, mas não consigo mais. Uma tristeza que eu carrego. Insider está completando 7 anos agora em abril e está com promoções relâmpago em todo o site durante o mês. Acesse o QR Code na tela ou o link na descrição. Olá, tenebrosos, seres carcomidos pelos vermes. Eu sou o Zubilela e sejam mal-vindos ao programa de hoje. Preparem-se, se você é uma pessoa com problemas e queda de cabelo, você vai precisar da peruca do capiroto. Hoje teremos duas histórias assustadoras, um mistério e um relato macabro. Ah, nossos convidados foram escolhidos direto da porta do necrotério do ML, onde roubavam as roupas dos mortos. Eles foram algemados nas pernas da carcaça de uma vaca que morreu de nanição. E só serão soltos depois de contarem histórias horripilantes. As histórias de fazer a alma sair do corpo de hoje são do humorista e ventríloco Wadley Santana, com o conto do porco endiabrado. E do também humorista e japonês boliviano André Sante, contando o seu encontro com o carrinho de mercado das profundezas. Temos também um relato encontrado lá na Deep Web. A narração é de Manu Maciel, humorista e de uma beleza aterrorizante. Tantem suas portas, acendam suas luzes e liguem para os seus cardiologistas, porque está começando mais um... Histórias Tenebrosas para Contar em Volta da Fogueira Vou querer ouvir a história dos dois. Eu só peço que vocês decidam quem começa. Posso começar? Ele! O boneco falou, sou eu. Vai, Sante. Cara, eu devia ter, sei lá, acho que uns 13, 14 anos. E eu moro num prédio... Eu moro até hoje, né? Um condomínio... Não é aqueles gigantescos, mas é um condomínio relativamente grande. Quem conhece aqui São Paulo, esses prédios aí de final dos anos 70, geralmente eles tinham muita área. Não é igual hoje, que eles fazem um clube com uma puta quadra, ou uma piscinone, não. É muito pátio, com bequinho, muita árvore. E o prédio era desse jeito. O prédio era bem gostoso, arborizado. E tinha a nossa turma lá, a nossa galera lá do prédio. Um monte de moleque idiota que ficava fazendo besteira, barulhos, outras coisas. Aí eu lembro que eu acho que eu fui por, sei lá, já era tarde da noite, assim. Devia estar tendo um churrasco, festa, alguma coisa no prédio. Tinha gente no prédio à noite, estava um amigo meu, devia ter subido para ir tomar banho depois de jogar bola, eu não lembro direito. Só sei que eu saí de casa, chamei meu vizinho e falei, ah, vamos procurar os caras. Ver se tem alguém lá embaixo ainda. E já era tarde, devia ser, cara, 11h30, meia-noite, não sei. O condomínio, ele tem... São três prédios embaixo. A garagem não é meio que um subsolo. A garagem é meio que fosse no térreo, o prédio é em cima, construídos, eles não cavam caro. Então a garagem, ela não tem portas de garagem, elas são abertas, assim, parecem tipo três túneis da garagem. São três garagens, assim, e uma quarta garagem pequena. Você pode transitar mesmo a pé, subir e descer por escala. A gente ouve o som do carrinho do supermercado. Na rampa de paralelopípedo, que é a rampa de trás do prédio antigo, na rampa de paralelopípedo, aquele negócio. Puta, na hora a gente pensou, cara, é o Guilherme. Um amigo meu, quem é que é o único idiota que fica fazendo barulho, ele pegava, jogava, jogava o carrinho da rampa e tal. Puta, tá na garagem do A. Vamos lá. Gui, gui, fomos gritando, gritando, gritando. Na hora que entrou na garagem do A, o barulho subiu pra garagem do bloco B. A gente, porra, os caras tão zoando a nós. O que que os caras tão fazendo? O barulho do carrinho? Do carrinho, subiu pra outra garagem. Então ele falou, a gente desceu nessa rampa, o desgraçado subiu nessa rampa. Nossa. A gente, vamos lá, saímos correndo, fomos pra garagem do B. Entramos na garagem do B, o barulho subiu pra garagem do C. Não era. Porra. Não, não é possível, não é possível. A gente entrou na garagem do outro bloco, o barulho desceu. Falou, mano, eles tão vendo a gente, não é possível. Falou, ninguém carrega um carrinho tão rápido. É. Vamos conferir se os carrinhos de cada bloco tão no lugar. Então a gente foi, tipo, no C, os dois carrinhos lá, bonitinho. Na época não tinha aquela tranca de carrinho, aquela chave. Era livre. A gente ficava, aí a gente correndo, pá. A, B, C, A, B, C, correndo. Mano, eu sou de não acreditar nada e eu arrepio. Eu sou um dos caras mais céticos. É mesmo? Eu sou um dos caras mais céticos do mundo. Eu tô arrepiado quando eu conto isso pros outros, porque... Sem explicação. É. Beleza. Esse meu amigo é espírito. Acho que na terceira vez que a gente começou a correr de garagem, ele falou, tem coisa errada aqui. E eu ficava, falava, mano, calma a boca, velho. Eu sou cobra criada. Eu, quando era moleque, a gente pegava as criancinhas pequenininhas, eu fingia que entrava um demônio em mim e corria atrás dos moleques. Eu era o cabelo. Eita. A gente levava os moleques atrás do prédio, contava pras crianças histórias de fantasma, dessas porra. Eu juro, a gente contava história, um amigo meu contando a história, eu duvidando e o outro atrás com um fio de nylon amarrado nos bambus mexendo as armas. Nossa, cara. Aí eu me jogava pra trás, virava os olhos assim e saia correndo atrás das crianças. Ou seja, você era o primeiro cara a não querer acreditar e não... Exatamente. E eu fiquei pra ele, não, não, não. Aí ele começou a ficar com medo, de verdade, porque o cara é espírito. Ele falou, vamos dar mais uma volta, mas eu não quero mais ficar aqui. Não vamos pra garagem, vamos pra portaria que é iluminado. Eu não quero... E eu fiquei, ah, tá com medinho, mano? Ah, você quer me botar pilha ou você tá com medo? Mas eu acho que ele tava com medo. E eu achando que ele queria me botar pilha. Falei, vamos dar mais uma volta no prédio, vamos dar. A gente dando mais uma volta no prédio e ele lá, porque pode ser isso, pode ser aquilo. Eu falo, mano, isso não existe, velho, isso não existe, isso não existe. Eu nunca vi, mano, ó, tomando esse prédio, é folha, cara, faz barulho e tal. Mas o barulho era metálico, essas coisas? Era metálico. Aí ele ficava, mas e o carrinho? Eu falava, mano, e se alguém fez compra no bloco A e no bloco B e chegaram de noite? Ao mesmo tempo, né? É, tipo sábado à noite. Coincidência. É, na época não tinha, sei lá, mercado de quatro horas. Era final de semana, sexta, sábado. Aquelas famílias que fazem compras chegaram, normal. E eu fiquei dando explicação pro cara. E ele, não, cara, não é possível. O carrinho foi. A gente olhou os carrinhos, tudo posicionado, não tinha nenhum carrinho que tinha subido, se tivesse compra. Ele ia refutando essa ideia. Chegou uma hora que a gente deu a última volta no prédio. Eu já tava meio que rindo da cara dele, né? E falando, mano, isso lá, tipo, não tem cabimento. Tem um lugar onde a gente passa que tem, tipo, um mini bosquezinho. Sai de uma garagem, tem um mini bosquezinho. E ali fica a caçamba de entulho da galera que faz reforma e deixa a caçamba de entulho lá. Cara, na hora que a gente passa, tipo, do lado da caçamba, do lado, que é do lado do mini bosquezinho, o tempo muda do nada. Tava como? Tava assim. Normal? Tava assim. Mano, bateu uma ventania, começou a subir folha, pegar no olho, assim. Eu não sei se choveu, mas eu sei, eu senti cair coisa. A gente, mano, a árvore tombando, assim. E eu olhei pra ele, ele olhou pra mim. A gente teve a mesma reação. Olhar pra caçamba, mano, eu não sei. Tinha umas madeiras na caçamba, feia assim, ó. Barulhão? Subiu a caçamba, o que tinha de coisa caçamba. Levantou? A caçamba não levantou, mas o que tinha dentro começou a balança. Mas balançar, tipo, muito, velho. Caçamba? Mano, tá zoando, mas eu fico arrepiado com essa porra, velho. Eu fico arrepiado com essa porra. Cara, a gente correu, dava, tipo, um... Nossa, imagina a milhão, né? Não, a gente correu a milhão. Mano, a gente era moleque, jogava bola. Ó, os lances de escada pra ir pra portaria, a gente pulava 15 degraus, saia catando cavaco, assim, foi. Chegamos na portaria, mano, que é o lugar mais iluminado do prédio. Na hora que a gente chegou na portaria, viu porteiros, carros, a galera. Tipo, a gente falou, não, beleza, tá de boa. Mano, olhando pra cima, tava assim o tempo. Normal, tinha voltado... Não, não tinha uma folha mexendo, cara. Cara. Não tinha uma folha mexendo. Aí ele olhou pra mim e falou assim, e aí agora? Acredita ou não? E até hoje você não tem uma explicação lógica pra parada. Lógica. Pensando, sim. Cara, a única explicação lógica que tem na minha cabeça é do tipo, ele colocou tanta coisa na minha cabeça, bateu realmente um vento e pelo medo psicológico a gente começou a imaginar a coisa. Mas eu nunca senti um bagulho daquele, cara. Eu gelei até... Cara, eu acho que eu fiquei... Aquele caminho ali, que é de um bloco pra outro, cara, acho que eu fiquei uns seis meses sem passar lá de noite, cara. Você é louco. Não tinha coragem, cara. Não tinha coragem, cara. Eu dava a volta no prédio, mas eu não passava ali de noite sozinho, assim. E toda vez que eu passava com alguns amigos de noite... Tinha uma sensação... Cara, aí eu ficava assim, a galera já olhava pra gente e falava, tá com medinho da caçamba, não sei o que. Eu falava, mano, não brinca com esses bagulho. Eu sou o cara mais cético do mundo pra essas coisas. E a única vez... Assiste filme de terror na boa. Mano, rindo e brincando. Na hora que você tá vendo, não vou falar que eu não tenho medo, porque você tá envolvido emocionamente. Mas eu sou um cara... Teu corpo inteiro fica esperto, né? Fica aí em estado de alerta. Mas eu sou um cara que, tipo, mexe alguma coisa teu negócio, eu tenho mais medo de bandido do que a gente vir do que a gente morre. Cara, aquele dia... Eu juro pra você, assim. Eu fiquei arrepiado de contar, bicho. Cara... É um negócio assim... Às vezes eu conto pra galera brincando ali... Mas na verdade, ficou cagado. Cara, eu fico. Eu lembro da... Agora eu contei assim, eu senti aquela sensação, mano. Deu uma arrepiada. Você volta pro mesmo a sensação? Eu volto pra aquela sensação. Tipo, se mexe um bagulho aqui agora, eu acho que eu... Cara, ó, ó. Não passa nem Wi-Fi. Você tá doido. É na caçanda, é na caçanda. Joga tudo aí. Você tá louco. E a tua história, Wally? Ou é a tua história ou é dele? É a minha, a minha, a minha. Qual que é a tua história? Antenor, fala aí. Antenor. É... Eu comprei um anel de presente pra minha esposa. Parece muito com ela. E ele tem uma torna de cerdo. Cerdo que ele diz é um porco. Ah! É uma forma de porco. E ele deu de presente esse anel pra esposa. Sim. Presente de... Presente que ela queria adotar um animal. Ela queria adotar um animal. E era adotar um porco. E era o porco Jefferson. Ele mora em Votarantim. Jefferson não é o nome de porco, é? É. É. Pesquisa. Tem. Porco Jefferson? É. É o primeiro porco Jefferson que eu conheço. É. E eu queria dar um porquinho de presente pra ela. E aí? E... E aí faz muitos anos isso, né, Antenor? Sim. A estrada era longa. Eu tava no meu Mustang. Ele tinha um Mustang. Mustang conversível. E aí era três da manhã. A gente foi buscar o porco Jefferson. Eles foram buscar o porco Jefferson. Porque era de noite que tinha que pegar. E quando ele tava dormindo. Porque ele é muito, muito violento. É. E ele tem medo e trauma pensando que vai virar feijoada. Bacon. É. Mas eles foram pegar a estrada. E como foi, Antenor? A gente tava andando pela estrada. Escura. E a gente se perdeu. Aí eu... 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 Eu parei pra... Pedir informações. Parou pra pedir informações. A gente entende o que ele fala, tá? É. É que ele é o tradutor. Ah, tá. E... A gente viu uma pessoa que parecia negável na estrada. E a gente parou. E a minha esposa... E a minha esposa... O que? Ela fez o que? Perguntou. Colocou a mãozinha assim, ó. Onde? Na porta. Era conversível. Tava churriscando. Com licença, senhor. Pra onde é, Zotorantim? E aí? Ela vira pra mim. Quando ela vira de volta. O anel dela reluzia. Com a carinha do orco. Puta! Eu tô meio susto. Você ri? Mas você não sabe o que aconteceu. O que? Ele cortou quatro dedos dela. Ela cortou. Ele deu uma... Foi um tacape, né? Não, era um machado. Um machado. Era um homem? Era um monstro? Eu não sei lá. Ela ficou sem quatro dedos. Sem o anel. Quando esse bicho olha pra gente, é estranho, né? É que você nunca perdeu o anel. Terdeu? Não. Meu anel tá intacto. Não é o que dizem. Ela perdeu o anel. Perdeu o anel? E aí que vocês fizeram, Tenor? A gente saiu. Eu saí anilhão. E o sangue estirrava no meu rosto. E eu ia. E o sol, e o sol. E o sol não tinha. Que era noite. Mas a chuva batia na minha careca. E o desespero. E ela fazia sabe o quê? O quê? Ai. E eu ia. Dirigindo, dirigindo. Eu já não sabia que a gente ia buscar o Torco Gersherson. Ou não. Ai. E agora? Andando, 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 andando. Ai. 200 quilômetros nós. Taranos, traconego na coisa. Que eu tinha feito na dandagem pra ela. Você fez uma bandagem. Bandagem de um curativo. Um curativo. É. Assim que chama agora. Curativo. E aí. Ricanos, desesperados, estaminitos. Taranos, traconego na coisa. E tinha pastéis. Pastéis. É. Uma banquinha de pastel. Uma banquinha de pastel. A gente pediu um pastel. Pedindo um pastel. Sim. Só que eu só pedi. Menos carne de Torco. Aí, pegou. Você não sabe o que aconteceu, Adriano. O quê? Eu mordei o pastel. Você mordeu o pastel? E tinha algo muito duro. Muito duro. Não era o dedo da sua mulher. Era o dedo? Era uma azeitona. Achei que fosse o dedo também. Achei que fosse o anel dela perdido. Mas não era. E até hoje. Eu perdi o anel. A mulher. E o Jefferson. Isso era triste, Adriano. Muito triste. Muito triste. Ela faleceu? Não, ela não quis mais. Bom seus dedos. E ficam os anéis. Não, o anel também foi. Os tosteis. Foi isso que aconteceu. Obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Sérgio. Você pode ficar mais um tempinho? Porque tem um jogo. Nossa, eu não tenho nem mais a mulher. Beleza. Chegou a hora do enigma. Você consegue solucionar o mistério do mundo? As regras do jogo são claras. Eu conto uma parte da história e vocês me fazem perguntas para entender o que está acontecendo. Eu só posso responder sim, não e relevante. Que comece o jogo. A história é o seguinte. O homem estava em seu carro, ouvindo a rádio. De repente, uma música começa a retroceder. Ele pega uma arma dentro do porta-luvas do carro e se mata. Era uma areia. Qual é o mistério? Ele se matou, ele não foi tostado. Era uma areia. Ele não pegou fogo. Não era a Xuxa? A Xuxa. O nariz da Xuxa que transcedeu era o diabo. E aí... Ele começou... Com uma areia. Ele começou a ouvir a Xuxa ao contrário e uma areia pegou fogo. E descobrimos porque uma areia pegou fogo. Não. Não. O maria pegou fogo. Calma aí. Ele estava escutando a rádio. Tá. Tem alguma rádio específica? Não. É irrelevante. O carro era dele? Sim. O carro era dele. A arma dele? Sim. A arma é dele. Alguma coisa era roubada? Irrelevante. Ele estava usando Guns N' Roses? Irrelevante. Entendeu? Guns N' Armas. Como seria uma música do Guns N' Roses? Podia cantar pra gente? Sweet China 9. É que está ao contrário. Tá. É aquilo. A música é relevante? Qual música é relevante? Não. A música não é relevante? Não. É irrelevante. Tá. O fato dela retroceder é relevante? É nóis na fita? Não. Nada a ver. Sei lá. Mas é interessante. Era uma fita? Tipo, um cassete retroceder? Não era rádio? Sim. Sim? Aí... Não, mas ele estava escutando a rádio. Ah, era rádio? Tipo, estava escutando... Não toca a fita? Não. Rádio. É uma rádio. É uma rádio. Ah, era na rádio. Então, essa pergunta é não. Alguém se alugou na coisa. Alguém se alugou na coisa na rádio? Não. Não? Repita. Ele estava no carro, ouvindo uma rádio. Até chegou numa música, ela retrocedeu. Ele pega uma arma do porta-luvas do carro e se mata. Ele não estava num filme do Nolan. Não. Não é Tenet? Não. O fato que fez ele se matar foi a música ao contrário. Do latino? Sim. A música ao contrário foi o fato que fez ele se matar. A música era algum sinal para ele fazer isso? Não. Ah, então. Ele percebeu algo na hora... Sim. Ele não sabia... Ele já estava esperando... O quê? A música tocar? Não. Faz a pergunta. Não, peraí. Ele estava esperando essa música tocar ao contrário? Não. Mas ele sabia que se isso acontecesse, ele teria que se matar. Sim. A música ao contrário falava alguma coisa? Não. Cara, o negócio fica me olhando. Eu estou te vendo. Ô, velho, ajuda a nós. Estou tentando entender. Vocês têm uma vantagem, são três para divulgar. Exatamente. Normalmente são duas pessoas, são três. Eu tenho que ser melhor que os dois. Ele estava preso naquela realidade dele? Não. A música era em inglês? É irrelevante. É irrelevante. Ele já sabia dessa condição sobre músicas voltarem? Reformula. Ele sabia que se a música voltasse era um sinal de uma coisa ruim? Sim. Ele foi o responsável por fazer essa música? Como assim? Falou o autor da música? Ou o cara da rádio? Pergunta. Ele era o cara da rádio? Sim. Ele era o cara da rádio? Sim. Ele era o cara da rádio? Cara, ele saiu da rádio. Sim. E esqueceu. Ele saiu da rádio. Saiu da rádio. Agora eu estou falando do autor. Ele saiu da rádio. Sim. E aí ele estava... Entrou no carro. Entrou no carro. Não. Não? Não. Ele não saiu da rádio? Saiu. Sim. Não, calma. Ele entrou no carro. Ele não entrou no carro? Sim. Aconteceu algo importante entre a rádio e o carro? Sim. Exatamente. Descobriu o que que é. É, calma. Aí... Ah... Cara, não faz sentido nenhum. Nem entrou nenhum. O Harley faz uma cara de que vai chegar e um segundo depois ele tem uma cara de que não me entendeu. Não dá, porque eu pensei tipo uma coisa que faz o carro... Era um carro bate e volta. É um brinquedo, velho. É um brinquedo. É um... É um... O Harley ajuda a nós. Cara, calma. Ele é um homem trocadilho. Pergunta pra ele. E aí, Antenor? O programa era ao vivo? Sim. E era ele na rádio? Ele era o locutor? Ele era o locutor. Sim. E ele estava no carro? E tinha microfone no carro? Peraí, peraí. Calma. Dá, dá, vai, vai lá. Tinha microfone no carro? Irrelevante. O programa era ao vivo? Sim. E ele era o locutor? Sim. E ele estava no carro? Sim. Ele estava nos dois lugares ao mesmo tempo? Não. Não, não. Tinha alguém no lugar dele? Não. No programa dele? Não, mas eu acho que ele ficou puto que ele esqueceu alguma coisa. Ele esqueceu alguma coisa? Ele fez... Não. Ele fez cagada? Sim. Ele fez cagada? Sim. Ele se matou porque ele fez cagada na rádio? Não. Não? Não foi porque ele fez cagada na rádio. Mas ele fez cagada? Sim. Tanto que a música começou a retroceder. Ele foi culpado disso? Sim. E por conta disso ele se sentiu culpado? Não. Não tem culpa envolvida? Sim. Tem culpa envolvida. Ele se matou por culpa? Sim. É. Estão chegando no caminho. É isso aí. Qual é essa culpa? Por quê? A culpa causada pela música voltar. Não. É. Não? Mas foi quando a música voltou que ele percebeu que se sentiu culpado. A música voltou porque ele fez uma cagada. Sim. Ele não se sentiu culpado. Vai. Ele fez uma cagada. E a música voltou por causa disso. É. Porque ele fez uma cagada. Sim. Enquanto ele estava na rádio. Mas o Vileu deu uma dica interessante que é alguma coisa entre a rádio e o carro. Esse fato no caminho tem importância para a história. Sim. Então vamos descobrir o que ele fez. Ele não trancou a rádio. Não. Ele foi abordado por alguém. Não. Ele viu, teve contato com alguém. Sim. Tem mais alguém envolvido nessa história? Sim. Alguém da família dele? Sim. Esposa? Sim. Ah. Ele saiu da rádio e corta. A gente sabe que ele está no carro, escutando a música, retrocede e ele se mata. Tem alguma coisa nesse meio tempo. Então ele encontrou a esposa. Sim. A esposa foi para a rádio? A esposa foi para a rádio. Porque ele estava dentro do carro. A esposa foi para a rádio. Foi a esposa que foi para a rádio. Não. Mas ele encontrou a esposa entre a rádio e o carro. A música voltou porque foi rewind? Aquelas coisas de rádio. Tem aquela fita que você deixa preparada e chega no final e ela retrocede. Ele se deu conta de que alguma coisa aconteceu com a esposa dele? É difícil responder. Foi uma ação da esposa dele a música voltar? Não. Ele se sentiu culpado pela morte da esposa dele? Eita. É irrelevante. Você viu que ela se mexeu? Caralho. Repete a pergunta. Ele se sentiu culpado pela morte da esposa dele? Acho que sim. A esposa dele morreu então? Sim. Ele percebeu que a esposa morreu por conta da música ao contrário? Não. Não. Ele já sabia. Eu acho que ele não se sentiu culpado, tá? Mas ele já sabia que a esposa tinha morrido? Quando? Quando ele estava no carro. Pegou o carro. Sim. Então ele matou a esposa. Sim. Ele saiu da rádio, matou a esposa. Colovou nessa. E aí ela fez assim, morrendo. Pofa, bateu, voltou. Ela não estava na rádio, velho. Ela não estava na rádio. Esse foi o tempo que ele percebeu que deu bosta. Peraí, peraí. Ele estava na rádio. Certo. Saiu da rádio, teve aqui alguma treta que é relevante na história. Ele matou a esposa. Quer dizer, eu matei não, ele matou. Ele matou a esposa. Sim. Entrou no carro. Sim. E foi dando linha. Sim. Quando a música voltou ao contrário. Todo mundo ia perceber que ele não estava lá. Todo mundo ia perceber que ele não estava lá. E aí foi... Por quê? Porque ele não tinha ninguém operando a rádio. Porque ele não tinha um álibi. Ele matou a esposa. Ele não tinha um álibi. Iam perceber que ele não estava na rádio. Ele falou, agora me fudir, pegar, me pau. Exato. Ia ser preso. Aí! Aí, cara. Mas por que ele não acelerou, caralho? Por que ia adiantar acelerar? Ele trabalhava numa rádio de madrugada. Deixou a programação certinha. Para dar o tempo dele até em casa. Ele descobriu que a mulher estava traindo ele. Matou a mulher. Saiu para voltar para a rádio. Para dar tempo dele chegar até a última música acabar. E continuou a programação na madrugada. Ele fez o próprio álibi dele, mas deu errado. Deu errado porque demorou muito lá na casa. E quando começou a retroceder, ele falou, agora vamos descobrir que fui eu e tal. Perdi meu álibi. Ele natou o cara também. Que cara? Que estava correndo a mulher dele, caralho. Não, mas ele não tem um álibi. Ele já sabia. Como é que o cara vai programar umas privatas? Ele não sabe, cara. Sei lá. Pô, eu acho que minha esposa está me traindo. Eu vou fazer um plano maléfico para chegar lá. E talvez ela está... E talvez. Ele chega lá, ouve gritos, está lá. Desconfiou, sei lá. É uma festa surpresa. Ele é o WhatsApp. Ele entra em casa e faz surpresa. Seu aniversário, ele com uma arma na mão. Agora, para finalizar o quadro, e se for real. Era começo da noite e eu estava exausta. Dei o jantar do Otávio, meu gato. Deixei ração extra e água, para que ele não me incomodasse durante a noite. Eu precisava descansar. A moça do jornal falou sobre uma possível tempestade. Então, achei por bem já levar dois cobertores para a cama para que eu realmente conseguisse dormir direto, a noite toda. Meus planos foram interrompidos por Otávio, fazendo barulhos ao pé da cama. Ele parecia muito agoniado, inquieto, com os olhinhos arregalados e tenso. Fiquei preocupada e decidi que era preciso atender suas demandas noturnas. Levantei-o, peguei no colo para descer as escadas. E ele estava tão arisco que me arranhou ao descer do meu colo e sumi a jardim afora. Enquanto a chuva caía ainda fraca, fui à cozinha buscar conforto em uma xícara de chocolate quente. É a receita da minha avó para quando eu tinha pesadelos e precisava relaxar para voltar a dormir. Sempre funciona. Enquanto voltava para o quarto, aquecendo as mãos em volta da xícara, passei pela escadaria que dá acesso ao porão e meu sossego foi interrompido por algo estranho. A porta do porão estava aberta e eu nunca a deixo destrancada. E vi uma luz estranha vindo lá de baixo e, mesmo assustada, me aproximei. Foi então que eu vi o que pareciam ser marcas de pegadas sujas de lama. Por um momento acreditei ser a minha imaginação e agi rápido, trancando a porta e correndo em direção ao meu quarto. A temperatura havia caído bruscamente e a chuva estava bem mais forte. Prestes a subir a escada, senti um calafrio tão forte que deixei a xícara cair. Ao me baixar para recolher os cacos e limpar o chão, um arrepio percorreu minha espinha. Tinha alguém dentro da casa. Era uma sombra que me observava, escondida no escuro da sala. Eu não tinha coragem de acender a luz para ver quem era. Em uma fração de segundos, um relâmpago iluminou toda a sala e, nesse momento, eu vi que era o meu marido. Fiquei chocada e, ao mesmo tempo, amedrontada porque não podia ser ele. Era impossível. Em um instante, ele se lançou sobre mim como uma fera em busca de presa. Eu caí no chão enquanto aquela criatura tentava me enforcar. E eu vi que não era o meu marido. Mas um ser macabro, possuído por um ódio que eu até então desconhecia. Lutando, desesperada pela minha vida, eu acabei conseguindo empurrá-lo com os pés, o que me deu alguns segundos para correr até a cozinha e pegar uma faca. Ele tentou me agarrar pelos pés, mas eu fui mais rápida e consegui chegar à cozinha e pegar a maior e mais afiada faca que eu tinha. Ao me virar, ele já estava atrás de mim. E, com um golpe certeiro, eu afundei a faca em seu abdômen. Para o meu horror. Em meio a todo aquele sangue, ele retirou a faca, como se fosse um incômodo passageiro. Me acarrou novamente pelo pescoço e ainda com mais ódio me empurrou contra a parede. Quase sem forças, consegui alcançar um garfo na pia e enfiei no seu olho. Nesse momento, a coisa me largou. Dei alguns passos para trás e foi quando eu corri. Entrei no banheiro e tranquei a porta. Estava escuro, eu não tinha mais para onde correr. Me senti como um animal encurralado. Eu estava morrendo de medo. Aquilo que está dentro do corpo do meu marido quer me matar por algum motivo. Escutei as batidas na porta do banheiro. Ele arremessava seu corpo para tentar derrubar a porta. Ficou batendo várias e várias vezes. Até que parou. Eu tremia. Abaixei a cabeça para ver por debaixo da porta e notei que ele continuava ali. Parado, como uma estátua. Eu tentava abafar a minha respiração, me apegando a uma fé irracional de que se ele não me ouvisse, iria embora. Ele saiu, mas segundos depois estava de volta. Eu estava de costas para a porta, para que o peso do meu corpo fosse mais um obstáculo para que aquela porta não abrisse. De repente, uma batida forte fez com que um pedaço de ferro atravessasse a porta. Aquela coisa agora estava como um machado, derrubando a porta. Corri para o canto do banheiro assustada. A cada momento, a criatura ia quebrando mais e mais a porta. Fez um buraco suficiente para que a sua cabeça atravessasse e ficou me encarando diabolicamente. Nesse momento, eu senti o ódio em seus olhos e sabia que eu ia morrer. Aquilo não era uma pessoa comum. Talvez um demônio. Voltou a quebrar e quebrar o resto da porta para que pudesse me matar. Aquilo não podia ser meu marido. Porque faz três dias que eu o matei e enterrei no meu quintal. Gostou? Mande seu relato ou alguma história tenebrosa para nós. O e-mail será na descrição. Beijo no esqueleto e adeio! Heheheheu! O e-mail será na descrição. O e-mail será na descrição. Obrigado.